E aí Ei amigos Que que falou o GoodNotch trazendo mais um vídeo para vocês Eu abaixei aqui porque senão vocês não vão conseguir me ouvir no começo, mas já vou aumentar Estou trazendo aqui mais um vídeo do jogo mais assustador da internet Não que seja, mas pode ser Dread Olt, essa série que eu faço Onde eu trago jogos de terror para o meu canal Então, galera, vamos ver se esse jogo é realmente assustador Pelo que a galera falou, recomendou, joga, joga, joga Vamos jogar, só que eu vou aqui, ó Aumentar, deixar no último Vamos ver Praticamente acho que não vou precisar da música muito alta, né? Só vou precisar do SFX O volume, né? Do Praticamente acho que deve ser do jogo Game settings Subtítulo Sim Será que dá para colocar em outra língua? Não dá Acessibilidade Deixa aqui no meio Vamos ver um novo game E esse daqui, galera É um... Espera aí Vou denote Esse daqui é uma demonstração, né? Uma demo Versão 1.0.107 A galera falou muito bem desse jogo Que esse jogo deve ser realmente assustador Lembra bastante o jogo Fatal Frame Lembra bastante o jogo Fatal Frame O som está vindo daqui Shift corre Legal E tem um bagulhetes aqui tocando, né? Um celular Olha, será que é um iPhone? Olha o tamanho do número, velho? Onde você está? Você está bem? Eita porra Eita 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 Será que tem que gerar foto também? Não sei Mas o jogo está bem feito, caramba Os caras estão... É Caraca que... Tá tendo uns bugs aqui, hein? Beleza Já estou com o celular Mano, como lembra o Fatal... Fatal... Fatal Frame? Deve ser Fatal Frame O jogo da japonesinha, velho Oh my godness Tirei foto Ah, vai pro Face Vamo lá Mano Ela vai correr Mano Ficou tudo escuro, velho Eu tenho uma câmera Mano Filha, não Nem vem que eu tenho uma câmera Nossa, ela está pelada Oh Não O meu cagaço agora Meu Deus Eu não sei pra onde eu tenho que ir, velho Deixa eu apertar ele aqui Calma Calma Que esse jogo é até isso Calma 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 Que esse jogo é até isso Essa senhora, velho Nossa senhora, velho Nossa senhora, velho Nossa senhora, velho Nossa senhora, velho Achei que eu tinha morrido, já ia falar porra, meu Fiz Fizeram aqui um It's beautiful Muito lindo Ok, que luz, será? Eu gosto de luzes assim Deixa eu só arrumar minha câmera aqui Eu gosto de luzes assim, cara Eu gosto quando é assim Vamos correr para a luz Ah Como é bom Sentir o calor De uma luz boa Iluminando a escuridão, né Nada é melhor do que Olha, que sensação boa Muito boa Aí galera Eu estava vendo no meu canal Os últimos dias eu recebi muitos inscritos, cara Eu estou muito feliz mesmo Recebi tipo em um dia Foi acho que 99 inscritos No outro 65 Tipo, eu não sei o que aconteceu Se alguém deu algum famoso aí Deu like no meu vídeo Algum vídeo no caso Me fale porque Eu mesmo Não faço ideia Assim, é muito difícil eu ver Às vezes não vai comentários no meu canal Assim no meu canal Foi aqui que eu peguei Será que tem algum fantasma aqui? Ah Ninguém quer ir para o Instagram Instagram É Oh, que susto com a bananeira Bananeira Gostei de você Vou mandar no Instagram Pronto Vamos ver aqui Será que ela pula? Não Então, tipo Muito inscritos assim, velho E é muito legal Porque o meu canal está crescendo pra caramba Graças a vocês, né E a fantasma não está mais ali E... Cada vez mais o pessoal está reconhecendo meus vídeos Eu gosto bastante, cara Eu... Puta, esses grilos estão fazendo uma barulheira Oh, meu Deus Oh, meu Deus Eu vou correr daqui, filho E... Então parece que o bicho está vindo, moleque Cadê? 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 Cadê que eu vou tirar uma fotinha? Cadê que eu vou tirar uma fotinha dela? Será que toda vez que eu morrer Eu vou pra lá? E então... Ou... Nossa, está dando uma... Mas é normal, tá, galera? Porque é demonstração, então... É normal, ó Tem algum bicho ali, ó Porque quando chega ali, ó Meu coração fica, ó Nossa, o celular foi mó barulhão, mano Então, muito obrigado mesmo a todos que estão se inscrevendo, comentando, avaliando E tem um fantasma aqui que está atormentando Só que ele não vai... Ele não quer aparecer, hein Eu estou numa frustração aqui que vocês não tem ideia, mano Olha, meu coração começa a bater... Quando eu me aproximo daqui, ó Será que eu... Ah, talvez seja isso Cadê? Pilantrinha Você aí, então Oh! Dá um sorrisinho aí Toma! Toma, moda-foca! A moda-foca! Toma isso, moda-foca! A moda-foca! Supeza, moda-foca! Você se lascou! A moda-foca! Oh! Oh! Alguma coisa está pra aparecer Cadê ela? Basta vai separar... Não... Caraca Será que é aqui mesmo que eu tenho que... Aham Aí Quem tiver aí, ó É uma vi... Opa Tô tirando foto de tudo, mano Muito bundão Que pariu, meu Deus do céu Medo, mano, que medo Que medo Que medo Vou andar com a câmera na mão Tô nem vendo Será que essa porta abre? Não, vou continuar com a câmera na mão Nossa, enforcar um ursinho Ted, velho Por que fizeram isso com você, cara? Nossa, maior mancada isso, hein? Olha aí, mano Opa, opa Eu vi algum ser Caramba Eu vou vingar a sua morte, cara Pode ficar Opa, peraí, peraí, peraí Tem alguma coisa aqui, será? Não Oh Hey, girl Dá um sorrisinho Perfil de face You O que você está fazendo aqui? Ué Tô até tipo Seu Quem é você? Você não é meu amigo Eu não posso Se eu não sou teu amigo Então quem sou eu? Um fantasma? Você é um fantasma Eu sei que você é Come on Follow me Vamos seguir ela Caraca, filha Me siga E saiu correndo que nem um Eu sei que você é uma fantasma Mano, que aflição de jogar esse jogo Mano Por isso que eu não jogo Fatal Frame Me mandem jogar qualquer coisa Slender Jeff Mas não manda jogar esse jogo Pelo amor de Deus Olha lá As ideias erradas Oh Oh Eu tô com a câmera Eu tenho uma câmera Eu tô com muito calhaço Toma Morri, mano Meu Deus do céu É, eu entendi Toda vez que eu morro Eu venho pra esse lugar Mas então galera Espero que vocês tenham gostado Esse jogo é terrível Esse jogo é terrível Se eu lembrar o link Onde eu encontrei o link Eu vou estar colocando na descrição Mas com certeza eu vou lembrar Tomara que tenha ainda o link Porque como é uma demonstração É... Não sei galera Eu vou procurar, beleza? Com certeza eu vou conseguir É... Mas... Deixa sua avaliação aí Comente É... Tem outros jogos de terror Que eu vou trazer também Mas esse aqui Não é o mais assustador Que eu joguei Mas isso aí O que é aquilo? Um gato? Ei! Vem cá Ei gatinho Ah gatinho lindo Vamos comigo Vamos? Vamos se despede deles Vai lá Se despede deles É isso aí galera O jogo tá muito bom mesmo Bem feito O galera tá de parabéns E... Vou ficar por aqui Até a próxima aí Falou! Uuuuua Boa, 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 boa...